Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, à imprensa escrita e falada, registro aí que no TV, que sempre presta o serviço a esta casa, quanto também a Rádio Cacique, pela sua transmissão ao vivo, ou seja, a transmissão desta casa. São muitas pessoas que acompanham a sessão camarária através da Rádio Cacique. Parabenizo e agradeço ao doutor Arnaldo e toda a equipe por essa oportunidade que dá da divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo. Quanto também quero comentar a todos aqui presentes, também o vereador de Rafá, obrigado, e Deus abençoe a vocês, todo o município de Rafá, que Deus possa abençoar cada vez mais. Quero, como estamos voltando à primeira sessão após o recesso, eu quero desejar a todos vereadores e também à vereadora um grande trabalho ainda este ano, na sequência do nosso mandato, que Deus possa abençoar todos nós e com grandes vitórias. Apesar de estarmos em recesso, presidente, a gente não parou, fiz, não somente eu, mas como todos os demais vereadores, sempre estive em contato com alguns. Foram muitas visitas nos bairros, também nos setores do poder público, visita, reuniões, santa casa, enfim, tivemos aí 30 dias livres somente da tribuna, mas um trabalho voltado à nossa população capivariana, do qual quero agradecer ao doutor Sr. Francisco, da santa casa, que mais estive nesse período, quanto também o setor da saúde, Zenildo, também o Sr. Walter, estive sempre ali na Secretaria de Saúde, levando ao conhecimento de algumas pendências que estavam, algumas delas estão em andamento, outras foram resolvidas, eu quero agradecer a eles, quanto também estive na Secretaria de Esporte, agradeço a atenção do secretário Murilo, visto o Sr. Presidente que temos no bairro do Gênio Velho, na esquina da rua José Mater, com Eliminha Camargo Penteado, nós temos uma área grande no qual tenho solicitado para que volta o que era antigamente naquele local, que era um campinho para aqueles adolescentes, jovens, quantos crianças também, que jogavam bola naquele local, passavam todo o seu tempo ali naquele local. E hoje, até poucos tempos atrás, estava abandonado, as crianças brincam na rua a tempo de ser atropelada e acontecer coisas piores. Estive no local com o Murilo, o Murilo achou muito pertinente aquele local, gostou muito daquela área. A Secretaria de Obras já fez a limpeza e estou solicitando que a Secretaria leve areia, coloque areia naquele local e que faça um campinho digno para aquele pessoal passarmos aquele momento, ocupar a mente do adolescente, da criança, ao invés de estar pensando ou sendo influenciado por outras coisas que traz a tristeza, traz a amargura para os pais. Então, quero agradecer ao seu secretário e também ao secretário Jusceli e ao secretário Murilo, quanto também ao apoio do prefeito para a realização deste campo naquele local. Outro sim, seu presidente. Eu quero solicitar, tenho um requerimento feito e respondido pela diretora Natália. Fomos muito cobrados pelo desdejo e a insensualidade bancária de alguns bancos, nossa cidade, concernente ao atendimento público. Acredito que não só sou eu, que sou cobrado por cidadão capivarianos, mas todos nós vereadores. E um requerimento, em todo o trecho, mas uma frase que me chamou a atenção pela diretora, que ela diz, oficializado através de denúncias, são prioritários para o atendimento. Então, quero divulgar a todos os que usam a rede bancária, temos uma lei, até do vice-prefeito, lei 3079-2005, que estabelece o limite de atendimento nos períodos, né? Normal aí de 15 minutos e depois acho que passa para 30 quando chega o fim de mês, é época de pagamento, são 30 minutos. E ela diz aqui através de denúncia. Então, quero pedir a toda a população, aqueles que fazem uso e percebeu que a rede bancária, que o banco não te atendeu dentro de 15 minutos, procura o setor de fiscalização da prefeitura e faça a denúncia oficialmente. Vamos denunciar a essa irregularidade ou essa desobediência da lei por parte dos bancos, para que a fiscalização da prefeitura possa agir rigorosamente, como diz aqui a diretora Natália Sampaio dos Santos. Visto que a gente percebe e sabe, todos nós bem sabemos, que é uma das instituições brasileiras, acho que tirando aí os pedágios, são que mais lucram no nosso país. Então, tem toda a possibilidade de dar um atendimento ótimo para os seus clientes. Então, quero pedir aí àqueles que sentirem-se lesados e não aceitando que façam oficialmente a denúncia no setor de cadastro de fiscalização, aí protocolando o seu descontentamento. Posso ler uma parte, vereador? Pois não, vereador. Então, se não houver denúncia, não há fiscalização, é isso? Ela diz que tem mais prioridade, não é? Entendi. Outro, porém, seu presidente, outro requerimento de vários deles, cada sessão vou citar alguns para ganhar tempos, a respeito do requerimento que fiz sobre a compra do cascalho para as ruas do bairro do Canciã. A secretária respondeu que foi comprado 300 toneladas e que será o suficiente para colocar nos pontos necessários do bairro. Então, espero que seja feita a manutenção e que dá uma dignidade melhor ao atendimento do bairro Canciã. Quero solicitar, seu presidente, a manutenção das ruas dos bairros Santo Antônio, Morada do Sol, Porto Alegre, Engênio Velho, que se encontra realmente lamentável e a população reclamando e todos nós que passam, a gente percebe mesmo a necessidade da manutenção. Gostaria de solicitar tanto o prefeito quanto a secretária que façam e colocam no agendamento, no cronograma de obra e que seja efetuado essa manutenção, dando aí um atendimento e atendendo o pedido desses moradores desse bairro. Outro, porém, a respeito da M.M. Sousa, tive denúncias de empresários no qual nos procurou na última semana. Eu quero agradecer o prefeito quanto também o vice-prefeito, Vitão, que prontamente entrou em contato com a M.M. Sousa, a respeito de uma taxa que está sendo cobrada por funcionários, um valor de R$ 1,40 ou R$ 1,50, por abastecimento do cartão. Parece-me que eles abastecem duas, três vezes no mês. Isso já é um esfalco a mais na parte administrativa de cada empresa. É onde as empresas não estão aceitando, concordando com essa situação. Deixaram de fazer o abastecimento, Sr. Presidente. E mesmo pagando a taxa, pagando o passe dos trabalhadores, foram bloqueados nas roletas. E prontamente o Vitão entrou em contato com a M.M. Sousa, com o diretor, e ele já ligou para um dos empresários responsáveis e foi resolvido e ficou tendo para ter uma reunião na sexta-feira entre o jurídico da Prefeitura com o jurídico da M.M. Sousa, para resolver. Eu não tive tempo, nesse dia, de entrar em contato com o Vitão. Mandei uma mensagem para ele, mas não foi visualizado até no momento. Mas na próxima sessão estarei comentando a respeito dessa decisão, dessa reunião que tiveram. Espero que realmente seja isento a essa taxa, visto que é uma benfeitoria para a própria empresa. A empresa vai estar lucrando nisso. Não é que isso, porque já está pagando o vale-transporte de cada servidor. Então, é ter um apoio a mais para os empresários, excluindo, como é o desejo dos empresários dessa taxa. Então, fica o meu agradecimento ao prefeito por atentar nisso e estar trabalhando para que possa resolver este problema. Quero parabenizar também o novo vereador Serrano pela homenagem prestada ao tenente nesta noite. Ele trouxe uma aula, como disse o Matheus, profunda para todos nós, também pelos comentários do doutor Guaciro. Então, quero aqui parabenizar por esta atitude, por esta atuação em que fez nesta noite. E, para encerrar, seu presidente, eu quero agradecer ao doutor Guaciro, quando também ao doutor Francisco, ao prefeito. Já encerro, seu presidente. E, em especial, ao Fabiano, Fabiano Dantas, de Barueri, no qual está assumindo, ao qual o município está assumindo aí, um abacaxi, possamos dizer assim, de uma cirurgia que foi feita, no particular, de uma cirurgia de catarata e que somente Deus, para após essa cirurgia, essa senhora, que está sofrendo muito, voltar a enxergar. Estamos fazendo votos sucessos. Tanto o doutor Guaciro está empenhado nisso, quanto o Francisco, o prefeito, não mediu esforço, assumindo um compromisso que não é do município, para resolver um problema que foi realizado no particular. Que esse médico que fez a cirurgia, no meu ver, ele que seria responsável de arcar, porque essa senhora já está indo com quase 8 mil de gastos e não tem mais aonde tirar. Recurso algum para dessequimento nos fragmentos em que deu na sua cristalina, do seu olho, após aí essa cirurgia. A senhora está praticamente cega, sem enxergar, mas estou esperando e confiando em Deus que, após essa cirurgia, que acredito que ainda vai acontecer essa semana, em Rio Claro, que essa senhora possa voltar e ter a sua visão normal. Mas quero registrar aqui a minha gratidão ao prefeito, quanto também a esses homens que já citaram, que estão envolvidos para resolver aí essa questão dessa família que se encontra desesperada, que não tinha mais o que fazer, a não ser esperarmos para que nós pudéssemos aí ajudar neste momento tão ruim, aonde que a família não tem mais recursos financeiros e com a mãe na casa praticamente cega, por uma área que está vindo do setor do particular. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos.